Oi, seus lindos! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Vocês estão mal? Como é que vocês estão? Coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo! Que saudade de vocês! Toda vez que eu falo isso, né, eu tô sumida do YouTube sem os vídeos longos. Mas eu prometo, eu vou tentar melhorar isso, tá? Mas vim aqui de novo pra quê, né, gente? Mostrando as comprinhas da Shein, porque a gente sempre tem comprinhas da Shein. E eu gosto de mostrar pra vocês. Então eu vim mostrar pra vocês o que eu recebi esse mês. Mas foram muitas coisinhas tops, coisinhas de festa, porque meu aniversário tá chegando. É mês que vem, dia 3 de maio, tá? Eu quero parabéns, tá? Eu vou querer parabéns. Mas eu comprei várias coisinhas de festa pra poder já ter uns looks ali. Mas eu nem duvido que eu vou querer comprar outras coisas pro dia do aniversário. Eu não sei, eu sou meio doida. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês minhas comprinhas. Mas antes, já se inscreve aqui no canal que a gente tá quase com um milhão, hein? Não, ó, falta pouco, ó, pra gente conseguir um milhão de inscritos. Mas se inscreve aí no canal, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo. Já me sigam em todas as redes sociais, lá no Instagram e lá no TikTok. Que lá tem muitos conteúdos tops que vocês veem em primeira mão. E é isso. Aí antes de começar, lembrando pra vocês que eu tenho cupom lá na Shein. Que é esse cupom, 15gabriela.br. Usem e abusem desse cupom, porque ele é maravilhoso. E não se preocupe, gente, com taxação. Tô vendo muita gente falando das taxações. Mas ultimamente dá uma acalmada. Eu recebi 10 peças e eu não fui taxada. Eu não sei. Eu não sei como é que tá funcionando. Se é uma coisa meio aleatória ou se... Eu não sei. Eu não sei se é na vai na fé. Mas por precaução, gente. Comprem separadinho. Compra... Não compra muita coisa pesada. Se for comprar várias calças, compra separado. Entendeu? Vai ficar de boa. Beleza? E é isso, gente. Bora começar o vídeo, então. Vou pegando na ordem mesmo dessa vez. Porque acho que até as minhas favoritas estão pelo final. Então vai ser ótimo. Vou mostrar a minha primeira peça. Que foi esse shortinho aqui. Que eu gostei. Gostei. Mas ao mesmo tempo, não tocou meu coração. Tipo, ele é bonitinho e tal. Mas, não sei. Alguma coisa tá faltando. Não sei o que que é. Mas ele é bonitinho. Eu achei fofo pra usar com uma blusa oversized. Assim por cima e tal. Mas é fof. Mas é fof. Dá pro gasto. Dá pro gasto. Gostei. Dá pra usar. Dá pra usar. Vou mostrar a minha tatuagem pra vocês, gente. É a minha tatuagem. Depois eu conto no vídeo o significado. O próximo também é outro shortinho. Que eu sou apaixonada. Esse aqui. Sem condições, gente. Eu precisava de um shortinho preto. E atrás ele é assim. Ele é muito lindo. Eu comprei, gente, esse tamanho G. Porque short eu sempre quero tamanho maior. Esse aqui é o tamanho G. E ficou ótimo. Porque ele era pra ser mais curto aqui atrás. Era pra ficar com a polpa da bunda aparecendo. E eu não gosto. Aí eu comprei o tamanho G. E ficou perfeito, sinceramente. Nossa, se fosse tamanho L, eu não ia passar nem pela minha coxa. Nossa, só partes de baixo, né? Que eu tô pegando. Mas a próxima é essa saia. Ai, gente, eu tô apaixonada com essa saia. Eu pedi essa aqui. Deixa eu ver o tamanho dela. Pedi tamanho L, gente. Pra ficar um pouquinho mais longa. Só que... Aqui ficou um pouquinho folgado, né? Não sei se eu vou arrumar. Ou se eu vou deixar assim mesmo. Mas eu amei essa saia. Muito linda. Super na moda agora nesses... Como é que chama? Esqueci o nome. Mas desse trem assim, brilhante assim. Tá na modinha. Gostei. Queria muito um. Tecido muito bom. Muito bem acabadinho. Bem legal. Gostei muito. Tudo na chain, gente. Dá de 10 a 0 em todas as outras lojas. Pra mim. Pra mim, da minha cabeça. Próximo. Eu amei. Esse corset que tá super na moda. Vocês vai dar pra ver aqui direito. Assim, ó. Ó. Vocês vão ver aí no corpo. Mas ele é muito olhindo. Ele vem assim. Aí você tem que prender. Foi a única coisa que eu não gostei muito. É prender assim. Porque ele, tipo assim, fica soltando. Às vezes na hora que você vai sentar. Vou prender aqui, ó. Quer dizer. Você vai sentar às vezes assim. Aí na hora que você levanta. Os trem tudo tá saindo. Aí você fica pelada no meio do lugar. Vai ser uma beleza, né? Mas eu amei ele. Deixou bem... Bem bonitona. Gostei muito. Achei muito fofes. Pra usar com calça largona assim. Cintura baixa. Muito fofa. Amei mesmo. Esse aqui, gente. É um conjuntinho de blusinhas. Inclusive, uma tá lavando. Eu sempre uso, né, gente? Minhas coisas tudo. Já usei tudo aqui, quase. Aí, tá lavando. E é a branca. Mas eu tenho vídeo mostrando ela. Aí eu vou mostrar o vídeo da branca separada. Mas, ó. Essa blusinha preta que, inclusive, está usando no final de semana agora. Que ela é maravilhosa. Gente, essas blusinhas, juro. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter. Ela é muito boa mesmo. Muito boa. Eu super recomendo elas. Aí tem essa cinza. Que é um cinza meio arrocheado, né? É meio roxo. Sei lá. Melhor é pra ser um cinza. E esse beijinho assim também. Que eu amei. Apesar de não ser da minha paleta de cores. Que agora eu usei minha paleta. Não tem nada a ver com minha paleta. Mas eu gostei. Eu vou usar. Põe aí. Põe aí. Amei, gente. Isso aqui tem de outras cores também. Que eu já recebi de outras cores. E elas são perfeitas. A malha é perfeita. Elas são gostosinhas. Elas esticam assim. Tenham. Sério. Esse aqui vale muito a pena vocês comprarem. Muito a pena mesmo. Próximo. Que dá pra ver já que eu estou viciada. Porque eu estou usando a mesma. Só que aí eu peguei ela branca. E ela é muito linda. E as próximas vezes eu vou pegar de outras cores. Porque é a blusa mais perfeita do mundo. Da face do universo. Gente, juro. Eu amei essa blusa. Muito gostosa. O único problema é que sim. Ela fica transparente. Então eu tenho que usar com sutiã embaixo. Não tomara que caia. Mas eu amei. Muito bonita mesmo. Não tem nem o que dizer. Nem o que dizer. O problema é ser branquinha. Não é que suja face. Mas muito gostosa. Malha gostosa. Vale a pena comprar de todas as cores. Eu vou comprar de todas as cores. Próximo conjunto, gente. É meio polêmico. Eu não sei ainda como é que eu vou usar. Ou se eu vou usar. Porque eu pedi. Porque eu queria um treino mais diferente. Então assim. Rosa. Só que eu não sei se eu gostei. Eu não sei ainda. Achei que é muito curto. A saia. A saia. Achei bem curtinha. Não sei nem se eu consegui mostrar pra vocês, gente. Porque de olho. Bem curtinha mesmo. Me senti muito desconfortável. Dando ela e tal. E... Não é feio não, tá? Não vou me dizer que é feio. Porque não é feio. Só que tipo... Não tocou muito o meu coração. Mas ela é bonitinha. Quem sabe? Vamos ver se eu vou passar isso aqui pra frente. Ou se eu vou continuar. Eu não sei ainda se eu tenho coragem de sair com isso na rua. Pronto, gente. Ah, essas são as melhores. Calma. Eu acho que vou... Ah, vamos mostrar essa aqui mesmo uma vez? É esse top... Ah, não. Juro. Esse top é sensacional. Sensacional, não, não. Olha isso, gente. E pra quem é meio magrinha, ainda serve de saia, tá? Em mim não serve, não. Que não passa nem na minha coxa. Já é uma dificuldade pra colocar isso no corpo, que vocês não tem noção. Mas, ainda serve de saia, pra quem é magrinha. Muito linda aqui dentro. É tudo forradinho, assim, ó. Então fica muito gostoso. Não penica, nem nada. Dá pra deixar mais curtinho. Também, mas eu acho que curtinho vai ficar pinicando, né? Se colocar pra dentro. Mas eu amei. Eu quero usar isso aqui no meu aniversário, eu acho. É a coisa mais linda do mundo. Nossa, agora eu tenho um tanto de roupa de réveillon. Não posso nem reclamar mais. Penúltimo coisinha é esse top também, que eu sempre quis. Era modinho esse top, né? Porque todo mundo tinha esse top. Mas eu quis. Um igual. Que é esse. Gente, ele é lindo. Sem condições. Mas ele é muito, muito, muito lindo. O único problema é que ele é super transparente, né? Não sei se dá pra ver a minha cara. Mas ele é transparente. Você tem que usar um tapa peito, né? No coisa. E é isso. Mas dá pra gasto, dá pra usar. Achei muito lindo. E eu vou usar. Tô nem aí se meu peito tá aparecendo. Mas eu vou usar um tapa peito e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E o último. Eu já sou apaixonada, não paro de usar. Gente, só de eu ficar virando. Já tá me dando dor de cabeça. Eu tenho labirintite, eu acho. Tô ficando enjoada. Mas olha essa bolsa. Gente, eu tô na vibes prata, né? Tô bem vibes prata. Tô amando. Antes eu era vibes dourada. Agora eu sou prata. Olha essa bolsa, gente. Vou confessar, ela é um pouco carinha. Mas vale super a pena. Ela é muito top. Muito top mesmo. Espaçosa. Não é espaçosa. Mas cabe bastante coisa. Tem um espacinho aqui. Dá pra colocar umas coisinhas. Mas pra sair mesmo, né? Fechinho que não vai levar muita coisa. Mas muito linda. Dá pra você regular a alça aqui. Também se regula. Muito linda. Tô apaixonada com... Tô muito apaixonada, cara. Quero usar ela todos os dias. Eu me acho muito chique usando ela. Muito estilada. Muito estilosa. Tô apaixonada, né? E é isso, gente. Essas foram as mesas comprinhas do mês. Quero saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Não tem como não gostar dessas roupas. Porque não é possível. Essas roupas tão maravilhosas demais, cara. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Já compartilham. Já se inscrevam aqui no canal. E me sigam em todas as redes sociais. Que é arroba Gabi Veloso Oficial. Lá no TikTok e lá no Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Prometo que eu vou tentar voltar mais, tá? Vou fazer de tudo possível. Pra poder voltar mais aqui no YouTube, tá bom? Fazer uns vlogs. Tá? Um beijo pra vocês, gente. Amo vocês demais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!